Começando, é mais um vídeo aqui do canal e hoje, ai, peraí gente, e hoje a gente vai fazer, o que é isso aqui? Esses bichinhos aqui ó, ursinho, esses ursinhos de pano, toalhinha, toalhinha, gente peraí ó, vou pôr na câmera aqui direito por causa da cortina aí, pronto. Tô falando, tava falando pra vocês, agora eu só ia precisar de um negócio né, tá saindo difícil um pouco aqui, acho que dá pra trazer isso pra baixo, eu tô precisando de um travesseiro, me dá um travesseiro aí, tem um travesseiro, aí, vou colocar meu celular aqui, ó, aí gente, ficou bem posicionado, acho que eu vou fazer. Eu não sei, eu vou sei fazer isso? Lógico que não, vou conseguir? Não sei. Decidi gravar esse vídeo? Decidi. Foi minha ideia? Não, foi minha ideia, mas tá bom. Tá caindo, tá caindo o celular, tá caindo, mas tá bom. Agora eu preciso que, fazer o que aqui? Enrolar, né? Enrolar, gente, ó. Tem que enrolar só até aqui ó, na fita, né? Tem que enrolar. Até metade, até metade, até metade, até aqui então, ó, aqui ó, tá marcada na linha. A gente vai enrolar até a fita, eu acho que esse vídeo não vai ser tão longo, né? Segundo, igual os outros, né? Tem que enrolar até o meio, né? Tá precisando. Enrolei até o meio, aqui, até o meio. Aqui ó, não precisei nem de carregador de nada, gente, pra segurar aqui, já é o meio. Agora vamos pegar essa planta, enrolar, até o outro meio. Gente, eu não sei fazer isso, sou minha mãe, mas vou tentar, né? Não joga assim não. Desculpa. Tem que apertar bem. Tem que apertar bem. Aí, e agora? Gente, ficou assim, ó. E agora? Não dá. Tem que fazer de novo, né? Tá, enrola, não sei como que enrola, mas... Enrola. Aí vem. Eu venho com isso. Gente, tá parecendo que ela exista. Quando as suas mães da... Mas nem precisa fazer. Ela vem enrolar, tá no papel. Tá, precisa fazer uma marca, precisa. Gente, tem que pegar bem fininho aqui. Vamos ver. Enrolando aqui, gente, pra ver. Agora vai. Eu tenho certeza que agora vai. Demora um pouquinho pra enrolar, né? Mas tá bom. Ó. Aqui, essa parte aqui já foi, né? Foi bem, essa parte. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, aí vai ter que desmanchar e fazer muito melhor. Mais melhor do que a gente fez agora. Estilo que fazia de cada uma. Pegando pronto. Ah, é! Ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Aqui, ó! Ah! Mano, fui eu que fiz, ó! Eu consegui... Fazer... Ah, ah! Tá ao contrário. Ah, eu consegui fazer um... É, que não fui eu. Não fui eu. Mamãe, já sabe que eles já tinham me ouvido, né? Eles já tinham me ouvido. Oxe, mãe, por que um lado tá com ele e o outro não? Um dos dois, amor. Tu vai gastar tanto isso, que não vai dar. Tá falando? Ó, vou tentar bailar trigésima vez. Não vou lá. Isso, tipo... Não consigo que eu sou uma mãe, mas não consigo da minha sala. Assim, ó. Vou ter até a metade da toalha pra enrolar pequeno. Tá achando que essa toalha... Assim, né, ó. Agora foi, né? Ó, agora foi. Eu acho. Agora vamos enrolar isso aqui. Agora a gente pega e enrola como? Vou esperar ela fazer ali, gente. Pra ver como que eu vou ter que fazer, né? Sobre o segredo aqui, que é de fazer assim, gente. Que aí deixa a marca do meio. Ó, fica bem a marca. Então a gente tem que fazer bem certinho. Ah, sei porque não tava dando. Por causa que eu fiz isso aqui. Isso aqui eu fiz de outro jeito. Aí não pegou o jeito certo. Mas agora... Mas agora eu vou fazer certo. Eu espero. E vamos ver... E deu certo, ó. Ficou bem a maquinha. Ficou bem a marca. Ainda mais que eu vou ter que enrolar os papéis. A toalha ali, é isso. A toalha ali, é isso. E agora pega essa parte. Pera aí, não faz ainda essa. Pega essa partinha. Enrola. Ah, para aqui. Junta. Faz assim. Passa um lado. Segura aqui no meio. Aí, enrola. Lá. Vem. Aí, não sei. Fazer isso de olho. Mas como que faz? Me ensina aqui. Não dá para ensinar. A gente vem me fazendo. Tá. Mas quando você aprendeu isso? Vendo e fazendo. No YouTube? Mas quem quer aprender a fazer isso? Não entende. Vai ver. Agora, a gente vem. Enrola sim, né, mamãe? É como enrola. Vai fazer gravação para a gente. A gente se vê. Vai ter mais isso. Eu não estou conseguindo fazer. Gente, quando eu fazia o voto. Gente, eu consegui, ó. A gente pega com cuidado. É, tem que pegar com cuidado. Esse aqui foi o que eu fiz, ó. Oi, gente. Oi, gente. Se inscreve no canal. Para ficar legal. E já deixa aquele seu like. No canal do Angelo. Isso mesmo. Esse vídeo, né. O recadinho dele. O recadinho alistado na minha segunda. E eu não vou dizer assim. É, mas é isso. Vou tentar mais uma vez fazer. Esse aqui não importa. Vou pegar com cuidado, pelo menos. Olha lá, gente. Eu vou conseguir fazer? Não. Então, ó. Então, agora lá. Então, não adianta fazer, mas... Eu vou pegar outra toalha. Essa aqui fica com vocês. Eu vou pegar uma rosa agora. Olha que é rosa só para mim. Apesar de uma cadeirinha mesmo aqui. Eu agacho mesmo, gente. E aí eu agacho. Tá, ó. Primeiro... Ai. Eu dei essa parte. Não chega. Gente, eu vou ficar sentado aqui. Tirar esse treco aqui. Se não sai a toalha inteira. Olha, caiu bem na toalha. Caiu bem na toalha. Não importa. O que importa é o nosso serviço. Então, vamos continuar aqui. Dobra, vem com ela. Passa por cima. Aí vem, passa de novo. Aperta no meio. Gira, aperta. Aperta nos lados. No meio. Aí vem, faz um barquinho. E navega. Aí vem, faz isso. Tira. Olha a lista da mamãe. Aí vem. E vamos enrolar, né? Eu tô vendo o meio do negocinho não, mas tá bom. Aqui, ó. Viu agora o meio. Vai, faz. E agora? O que que faz? Desiste. Desiste. Isso mesmo. A frase do dia. Conselho das mães. Desiste. Enrola, vem. Passa, enrola. Gente, ó. Aprendi, ó. Enrola, vem. Eita. Ó, vamos de novo. Eu acho que aprendi, pelo menos. Vem, passa, enrola. Aí vem, passa. Peraí, gente. Ó, eu consegui fazer pelo menos alguma coisa, né? Nossa, você acha que tá tudo podre? É, tá tudo podre. Ó, coloca. É assim, né, mamãe, ó? Aí puxa, né? Tá. Ah, puxa. Aí puxa aqui. Virou a lista da mamãe. Ai, querido. Eu desisto. Ela tá ficando bem melhor do que a minha. Obviamente, né? Ó, esses papéis aqui, eu fui jogar no lixo, né? Precisava de um potinho pra guardar as coisas. Os de cima. Uma caixa, né, gente? Pra guardar os de cima. Mas a gente vai se encaixa assim mesmo. Até seria a caixa. Mas aqui não tem, a gente vai se encaixa. O que tem, né? Essa aqui tá lá no fundo. Ó, pra tuar lá, pra tuar lá, pra tuar longe. Então, eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu não consegui, né, fazer a toalha. Como sempre. A única coisa aqui é ficar brincando de aviãozinho. Não, nunca foi. Tem que fazer assim. Vou dar banhinho. Aqui, ó. Entendeu? Ó. Não tem nada o que fazer. Eu vou ficando por aqui. Gente, pelo menos eu tentei fazer igual isso aqui, ó. Se toca. Ó, isso aqui. Olha esse aqui. Nunca vou mostrar meu custo. Olha esse aqui, hein. Olha este, gente. Comparado com este, gente. Comparado com este, gente, ó. Comparado com este. Qual que igual a entidade... E qual igualidade tem aqui, mano? Qual igualidade que tem aqui, velho? Não tem nada de igualidade aqui. Agora eu vou dormir, ó. Dormir não, né? Tenho que ajudar meu senhorito. Senhorito, eu sou eu. E deixa o like. Se inscreve no canal. Pro Angelo. Vlog. Ajuda-me a trazer mais vídeo aqui pra vocês no canal dele. Ó, vocês ouviram o arrecado da boneca, né? Vocês tem que fazer tudo que... É, você fazer assim. Tem mais disso. O meu vídeo é legal. Se vocês acham meus vídeos legais, comenta aqui embaixo. Se vocês acham meus vídeos legais. Pelo menos eu tentei. Eu tentei fazer isso aqui com isso aqui. Qual a comparação? Agora eu vou deixar tudo pra minha mãe fazer mesmo, né? Que eu não sei fazer. Um beijo, um abraço e fui!